Música Muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar Entrando no Ar. O programa que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira das seis e meia às sete horas da noite, levando sempre muita música, cultura e informação. O programa que já está há mais de 20 anos no ar. As tuas tardes aí mais interessantes e alegres. No programa de hoje a gente vai ter flashes ao vivo da Feira do Livro do nosso stand lá da TVE e FM Cultura. Hoje quem está na alfândega é o Guiga, que daqui a pouquinho vai entrar e passar as informações que estão rolando por lá. A Feira do Livro que fica até o dia 17 de novembro, num domingo, é quando encerra. É essa que já é a maior feira a céu aberto da América Latina. No programa de hoje a gente tem a banda Rock, que vai estar mostrando o som dos caras aí. Eles se uniram há pouco tempo, pouco mais de um ano e meio que eles estão juntos. Aí já desenvolviam outros projetos musicais há mais ou menos 10 anos. Vamos curtir então o som dos caras para iniciar essa quarta-feira muito forte com vocês. Vamos nessa! Música Tantas vezes já pensei em desistir. Música Tive até muitos motivos pra fugir E toda vez que eu tentava subir pra respirar Algo que parecia me afundar Música Música E se a vida conspirar contra você E as pessoas lhe fizerem não mais crer Então levante e olhe tudo ao redor E não esqueça que o teu sonho é bem maior Acreditei, não desisti Contra a maldade a melhor coisa é sorrir Segui em frente, achei meu norte Cabeça erguida, sou o santo forte Acreditei, não desisti Contra a maldade a melhor coisa é sorrir Segui em frente, achei meu norte Cabeça erguida, sou o santo forte E se a vida conspirar contra você E as pessoas lhe fizerem não mais crer Então levante e olhe tudo ao redor E não esqueça que o teu sonho é bem maior Acreditei, não desisti Contra a maldade a melhor coisa é sorrir Segui em frente, achei meu norte Cabeça erguida, sou o santo forte Acreditei, não desisti Contra a maldade a melhor coisa é sorrir Segui em frente, achei meu norte Cabeça erguida, sou o santo forte Acreditei, não desisti Contra a maldade a melhor coisa é sorrir Segui em frente, achei meu norte Eu sou o santo forte No radar desta quarta-feira A gente está recebendo a banda rock Santo Forte Daqui a pouquinho os caras voltam Para fazer mais um som e bater um papo Comigo aqui no estúdio Por falar em estúdio Hoje a gente está em dois lugares Ao mesmo tempo A gente está direto ao vivo da TVE E também estamos ao vivo Direto lá da Praça da Alfândega Na 59ª Feira do Livro É contigo Giga E aí Pia, beleza? E aí galera? A gente está aqui na Feira do Livro Que está no sexto dia E o tempo tem ajudado bastante por aqui Está bombando Vários eventos muito legais acontecendo E aqui do meu lado está a Angélica Ela que organiza o Sarau das Poetas Iluminadas É isso mesmo, tudo bem? Bacana está aqui o Sarau Poetas Iluminadas 94ª edição Hoje fazendo uma homenagem ao Vinícius de Moraes Falando um pouquinho do gênero feminino na obra Do poetinha Esse apelido dado pelo grande Tom Jobim E além disso, além de falar um pouquinho Desse trabalho artístico do Vinícius Eu também vou cantar algumas canções Que se tornaram célebres Nas vozes de muitas cantoras Como por exemplo Arrastão Foi uma música do Edu Lobo E do Vinícius também Que foi célebre na voz Da Pimentinha, Elis Regina Então eu aguardo todo mundo A Sete e Meia Ali na Andradas, 12h23 No Arquipélago Café No Mezanino Que vai ser muito bacana Essa troca O Diego Costa me acompanha Então a gente está homenageando Esse grande poeta Vinícius de Moraes Que faria 100 anos Naquela data que já passou Que é 19 de outubro Ele teria feito 100 anos E a origem é sempre homenagear E ter a participação De escritoras e poetas Mulheres Essa é sempre a intenção O que vocês passaram pelo Sarau? Olha, Ilda Rios Clarice Lispector Cecília Meireles Várias outras artistas locais Também daqui A Luciane Rope Que é bailarina A Débora Rodrigues Que é uma artista A Ilda Dalla Valle Que é uma escritora Sempre dando chance também Para as nossas artistas locais E abrindo uma brecha também Para alguns poetas Alguns poetinhos Como é o Vinícius de Moraes Porque ele tinha todo Trabalho no gênero feminino Principalmente nas canções Que ele tinha com muitas parcerias Como Toquinho Tom Jobim Bada em pau Então Sempre homenageando as mulheres Então por que não homenagear Que analteceu Também a figura feminina Legal E a Angélica Está aqui com o Diego E eles vão tocar para a gente Fazer uma homenagem Que é uma das canções Que vão ser cantadas Hoje No Centro Cultural Érico Veríssimo Que às 19h30 Vai estar começando Então Um abraço para a galera Do estúdio A galera da banda Rock Santo Forte também A gente está aqui No estúdio da TVFM Cultura Em parceria Com o Conselhão do Estado Então Bora lá Então uma das canções Mais tocadas do mundo De Vinícius e Tom Jobim Garota de Ipanema Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina que vem E que passa Num doce balanço A caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol De Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça Fica mais lindo Por causa do amor Ah, por causa do amor Por causa do amor Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina que vem E que passa Num doce balanço A caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Esse é o clima lá Da Feira do Livro Daqui a pouquinho A gente chama aí o Giga Para mandar mais informações Que está rolando por lá O negócio é o seguinte A gente curte mais O som da banda E depois a gente A gente faz um pequeno intervalo E depois Com mais radar Não sai daí Rock Santo Forte com vocês Vamos nessa, pessoal E fale uma coisa bonita Que eu não tenho ouvido ainda E com uma velha história De heróis que acabam sem glórias Um dia você vai olhar E ver o que não pôde enxergar Tudo que está à sua frente E me dizes que sou indiferente Sou o que sou sendo assim E ninguém me diz como devo ser Sou o que sou sendo assim E ninguém me diz como devo ser Sem ser assim Percebo em você a interrogação Dos dias que ficamos sem perdão Como vamos curar essas perdas Que me abrirão por não vivermos a vida Sou o que sou sendo assim E ninguém me diz como devo ser Sou o que sou sendo assim E ninguém me diz como devo ser Sem ser assim Sou o que sou sendo assim E ninguém me diz como devo ser Sou o que sou sendo assim Sou o que sou sendo assim E ninguém me diz como devo ser Sou o que sou sendo assim Sem ser assim E ninguém me diz como devo ser 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 E ninguém me diz como devo ser